Ela foi ajudar, mas não sabia que o homem que se apresentava como pastor tinha boa aparência, era na verdade um estuprador. Ele tem boa aparência, ele fala bem português, então você não percebe. Ela tem 40 anos, preferem não mostrar o rosto. As mãos cruzadas mostram o medo desta mulher, que depois de ser abusada, disse que sentiu nojo de si mesma. Depois que acabou tudo, você sente vontade de matar aquela pessoa, você sente nojo de si própria. Horrível, e a revolta assim, é muito grande que fica. Poxa vida, você está fazendo bem, e a pessoa vem fazer um mal desse. Datena era por volta da hora do almoço, uma da tarde. O estuprador estacionou o carro nesse local aqui, exatamente onde o Mota está mostrando para a gente agora. Ele já estacionou de ré, porque se tivesse mais alguém aqui, ele já estava pronto para fugir. Quando ele chegou, as donas da casa ouviram barulho, vieram para cá, e ele pedia ajuda. Dizia que era um pastor, que estava sem gasolina no carro, não achava um posto, precisava de dinheiro para abastecer, ou se elas tinham gasolina também para ajudá-lo. E elas, com toda a boa vontade, foram buscar 20 reais para entregar para esse homem, que elas não sabiam que era um criminoso. Depois ele pediu água. Elas, de novo, o ajudaram. Mas era tudo o que ele queria. Se aproximar das donas da casa para cometer o crime. Saber se tinha ou não mais alguém aqui dentro. Ele perguntou se o marido da dona da casa estava aqui ou não. Quando elas se aproximaram desse portão aqui, justamente para entregar água, entregar o dinheiro, ele fingiu que estava armado. Se aproximou. Falou assim para a dona da casa. Abaixa a calça. Diz que estava armado. A moça foi estuprada, exatamente nesse local. A casa dela fica bem longe daqui, cerca de 50 metros de distância. Não adiantava gritar porque ninguém ia ouvir. Ela acabou estuprada na frente da mãe e da filha de dois anos de idade. A mãe da vítima tem 68 anos. A filha, dois. Elas tiveram que assistir aquela cena ali, paradas, sem poder fazer nada. Tem que aguentar firme de pé com a criança no braço e eu e eu na minha filha desabado lá, né? Foram 15 minutos, que vão ficar na cabeça delas para sempre. O marido da vítima estava trabalhando quando tudo aconteceu. E de tão revoltado, não quis nem gravar entrevista para não dizer o que ele queria fazer com o estuprador. Por isso que eu quero que ele seja preso, porque ele está tocando terror aí, literalmente, né? O criminoso fugiu no mesmo carro. Um gol branco. Ele só foi embora porque a mãe da vítima fingiu que ia chamar alguém. Eu gritei para cima, olhei para cima e me chamei. Venham tudo, ó. Com a pedra assim, ó. No jeito de atacar, pedra. Venham tudo, venham, venham, venham tudo. Esta é a cara do estuprador, que se passa como pastor para atacar as mulheres. O retrato falado foi feito com base no depoimento dessa vítima. Assim que os investigadores viram a imagem, compararam com outro retrato falado. Veja a semelhança. Loiro, olhos azuis, 1,74 de altura e com um calombo na cabeça. A polícia não tem dúvida que é o mesmo homem. E já sabe que ele atacou outras duas mulheres da mesma forma. Tem mais vítima e o rapaz de lá da lei de São Paulo, ele mostrou a foto para mim. É o mesmo rapaz que atacou a moça em Juquitiba, em agosto. As duas vítimas reconheceram o retrato falado. Uma delas tem 12 anos e foi abusada em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. A outra, em Juquitiba, interior do estado. Assim como fez com esta vítima, ele pediu água, perguntou se o marido estava em casa e atacou a moça na frente do filho pequeno. Eu penso que eu quero que ele pague tostão por tostão do que ele fez de mal para a minha filha e para os outros, né? E torrir a gente, deixar a gente sem a paz no lugar, né? Eu falei, se eu tivesse sem a criança no braço e com aquele pau na mão, juro por Deus que eu esganava aquele homem. A polícia de Mogi das Cruzes desconfia que ele tenha estuprado outras mulheres. Da Tena Família já mora aqui no mesmo local há cerca de 30 anos. Nunca eles tiveram nenhum tipo de crime, nenhuma ocorrência aqui. Eles costumavam até deixar o portão aberto durante a noite. Eles têm 13 cachorros aqui, só que eles estavam presos naquela hora. Era horário do almoço, uma hora da tarde, quando tudo aconteceu. Agora a família teve que mudar os hábitos, trancar o portão e tomar mais cuidado no local. O que mais intriga a gente é que ele sabia da rotina da gente, mas a gente nunca tinha visto esse homem aqui. A mãe da vítima, que é religiosa, ainda não acredita como alguém pode usar o nome de Deus para abrir o caminho e cometer um crime como esse. Eu vi tudo na minha frente. Ele mandou eu sair, mas eu não saí, né? O homem se apresentou como Paulo, mas ninguém sabe se esse é o nome verdadeiro dele. O carro do estuprador já está sendo rastreado. Falta pouco para a polícia colocar as mãos do criminoso. Se você sabe onde ele está, denuncie pelo 181. Você não precisa se identificar.